Senador, o senhor podia falar pra gente um pouquinho sobre o marco do saneamento? Olha, eu acho que a decisão da Câmara tem que ser analisada por nós e nos orientar a todos, tanto ao executivo, quanto ao legislativo e eventualmente ao judiciário. Um decreto não pode mudar a lei. O mesmo vale para o novo ensino médio. Você não pode alterar uma lei por uma portaria ou por um decreto. Então, é uma advertência para que todos nós entendamos que o Estado Democrático de Direito nos limita, nos limita para assegurar liberdade. E como o senhor avalia a taxa de juros que foi mantida em 13,75%? Olha, eu acho que desta vez houve uma coincidência. A cautela demonstrada pelo FED, pelo Banco Central americano, elevando ontem a taxa de juros nos Estados Unidos, praticamente inibiu uma decisão que eu acho que poderia ser tomada no Brasil de começo da redução. Ou seja, eu continuo torcendo para que nós tenhamos uma diferença entre a inflação e a taxa de juros selic menor do que a que existe. E defendo respeito ao Banco Central e o aprimoramento dos nossos radares, ou seja, da nossa percepção da credibilidade do Brasil, que merece evoluir positivamente, ajudando a reduzir a taxa de juros. E sobre a questão do arcabouço fiscal, o senhor pode falar para a gente um pouco sobre isso? Eu considero o arcabouço fiscal a pedra angular para o governo e para o país, ou seja, o que vai nos sustentar. E vejo com satisfação que o relator, o deputado Cláudio Cajá, já está demonstrando no diálogo com a Secretaria de Planejamento, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento e o próprio presidente da Câmara, que ele está promovendo alterações ao texto apresentado pelo governo. Parece que vamos conhecer o texto do relator na quarta-feira que vem. Eu acho que esta mediação é muito apropriada. Eu aplaudo o esforço do deputado Cláudio Cajá. Muito obrigada, senador.